A Prefeitura de Aparecida de Goiânia está fazendo a retirada dos pontos de ônibus de concreto, os abrigos. Divino Rufino acompanhou esse trabalho. Põe na tela. Antes de remover o abrigo, é preciso primeiro pedir licença aos passageiros. Eles não deveriam estar aqui, já que o ponto foi interditado pela Defesa Civil. Mas cadê a faixa zebrada que indicava a proibição de uso? Não está mais aqui. Alguém arrancou. Pode ficar aqui debaixo desse pontão? Tem não. Você não sabia que está interditado? Não, não tem nada dizendo. Até eu, do jeito que está aqui sem uma orientação, sentaria. Abrigo devidamente desocupado, é hora de bloquear um trecho da calçada para iniciar a remoção. Caminhão MUC a postos. E em poucos segundos, o abrigo de uma tonelada e meia é tombado. Agora começa a parte mais difícil e sara a estrutura. O trabalho completo de remoção pode levar mais de uma hora. A gente encontra muitas dificuldades, porque o trânsito, o fluxo de veículos é muito. E também os comerciantes, os veículos estacionados e o pedestre. Então, eles têm uma grande preocupação no ato da retirada dos pontos de ônibus. A questão também da fiação, né? A fiação, justamente. A fiação é muito perigosa devido ao MUC, que ele tem que levantar aquele guindaste todinho e levantar as pranchas que nós estamos retirando. Então, é muito perigoso. A remoção dos abrigos condenados começou depois que uma das estruturas desabou em um jovem de 27 anos de idade no dia 8 de março. O Ellington Oliveira foi esmagado pelo concreto e não resistiu aos ferimentos. Durante as investigações do caso, autoridades de Aparecida de Goiânia e testemunhas foram ouvidas. Eu acho que um ano, dois anos, eu acho que já estava naquela situação lá. Se eles tivessem tomado as providências cabíveis, não teria acontecido isso. O inquérito foi concluído no prazo de 40 dias. O secretário de mobilidade de Aparecida, Sérgio Carvalho, foi indiciado e vai responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Até agora, 60 abrigos de concreto do transporte coletivo foram removidos em Aparecida de Goiânia. E outros 20 foram interditados para a retirada. Quando os novos abrigos vão ser instalados, ninguém sabe. A prefeitura diz que a responsabilidade é da CMTC. E a CMTC diz que a responsabilidade é da prefeitura. Enquanto os abrigos não chegam, cada um se protege como pode. É, debaixo do chapéu e debaixo da loja ali, por causa do sol quente, que agora o sol vai pegar, né, à tarde. Mas ele está tranquilo. Graças a Deus o serviço está bom. O trabalho de identificação de abrigos condenados continua. A Defesa Civil pede que a população colabore, não removendo a faixa zebrada das estruturas já interditadas. E recomenda cautela aos passageiros. Se eles constatarem que o abrigo está com a estrutura comprometida, que fica fora do abrigo para ele ter uma segurança a mais.